O que eu quero? Será que aquilo é importante para mim? Onde isso vai me levar? Será que aquilo que eu vou fazer agora exatamente vai me tornar uma pessoa muito mais feliz? Isso é uma das coisas importantes que nós temos que trazer uma análise para nós mesmos, para que a gente possa, antes de tudo, antes de fazer qualquer coisa, pensarmos primeiro para que a gente possa analisar. Porque quando cometemos erros na nossa vida, alguma delas são bastante ruim e têm um efeito duradouro na vida de uma pessoa. E muitos desses erros, às vezes, trazem marcas que marcam o resto da nossa existência. É por isso que dentro de algumas coisas que a vida nos oferece, principalmente uma delas que se chama a consciência, que é a chave de toda transformação, é muito importante você ter consciência, porque a consciência é um passo para uma mudança na vida de uma pessoa. e uma outra coisa que nós devemos vigiar é a vaidade. A vaidade, nesse mundo perverso, esse mundo tecnológico e esse mundo pelo qual nós estamos vivendo agora nos últimos dias, a vaidade, ela tem sido o principal elemento de, como se diz, o principal elemento de destruição e de descontrole da vida de uma pessoa, é a vaidade. Então, o pecado da vaidade, o pecado de Lúcifer, é algo que nós devemos vigiar, porque ele está no nosso meio, está diante da sociedade. A maioria dos homens bem-sucedidos, tanto ele sendo rico, pobre, tem sido vítima da vaidade, pelo fato de não vigiarmos a vaidade. A vaidade tem levado muitas pessoas para grandes problemas financeiros. Então, é muito importante nós ter essas vigilâncias em relação a isso, para que a gente possa, antes de tudo, ter uma análise do que a gente vai fazer e realizar em nossa vida.